Música Agora tenho aqui comigo Mónica Lins Provavelmente alguns conhecem porque é a autora do blog Minissaia que eu sigo há muitos anos Há quantos anos tenho o blog? 17 Já é quase adolescente Mónica é também consultora de imagem e hoje vem aqui trazer-nos um workshop de moda dedicada sobretudo à moda atleja mas também vai partilhar aqui algumas dicas de estilo falar um bocadinho também das tendências de primavera-verão dos assórios assim mais importantes aquelas dicas que fazem a diferença em qualquer look Um armário capta basicamente um armário mais pequeno com peças perfeitamente coordenáveis entre si Aquilo que se defende é no fundo procurar escolher um número limitado de peças também para um espaço temporal limitado por norma prestação portanto imaginando 3 meses agora primavera fazemos uma escolha de peças essas peças podem ser mais neutras ou menos neutras mas devem ser perfeitamente conjugáveis entre si e portanto imaginando há quem defenda o projeto 333 que são 33 peças para 3 meses eu não sou tão rigorosa porque acho que 33 é muito pouco mas se calhar 50 peças 40 peças para um período de 3 meses é um número razoável e se elas realmente forem todas conjugáveis entre si nós conseguimos criar uma multiplicidade de looks e não ter aquela necessidade de estar sempre a pensar que preciso comprar mais uma coisa porque não tenho porque na realidade não é bem assim e não é preciso estarmos sempre a comprar no fundo são uma série de peças-chave mesmo que depois nos ajudam também a criar esses looks diferentes nós sabemos que de facto a indústria da moda é uma das indústrias que mais polui portanto esta questão também do armário cápsula vem também ao encontro de começarmos a ser mais conscientes nas questões da preservação do ambiente sim, sim, sim uma das razões que tanto se fala agora do armário cápsula é precisamente a necessidade de nós defendermos uma moda mais sustentável e mais consciente procurar comprar menos infelizmente a indústria têxtil é muito poluente e é poluente quer na produção quer também no descarte porquê? porque muitas vezes nós compramos peças que rapidamente nos fartamos delas ou então elas não têm assim tanta qualidade usamos duas, três vezes e ficam deterioradas e depois ou damos ou colocamos no lixo ou vai para reciclar e muitas vezes não temos noção mas muitas das dádivas que fazemos vão por exemplo para aterros em África eu vivi durante cinco anos na Guiné-Bissau e uma das coisas que lá se fazia é no mercado a céu aberto há uma parte do mercado que é dedicada precisamente a peças de segunda mão que os Estados Unidos e Europa mandam para lá e que lá são vendidas só que claro que aquilo que ninguém lá quer comprar depois acaba em lixeiras a céu aberto e temos o problema que temos com tanto lixo produzido pelos textos portanto no fundo uma dica preciosa que dás é investir na qualidade das peças porque se calhar uma peça sustentável é aquela peça que dura mais do que propriamente aquela preocupação em estarmos constantemente a comprar linhas sustentáveis que também é importante é um passo importante mas uma peça que dure que dure sim com a qual nos identifiquemos e que tanto nos apetece usar agora como daqui a 5 anos porque vai ser uma peça intemporal eu aqui no caso concreto do armário cápsula que vos vou mostrar que é apenas aqui um exemplo de algumas peças que podem estar incluídas como a tendência é o atleijer o atleijer é o que? é uma espécie de moda híbrida que junta peças de esporte para uso no dia a dia aqui em Portugal já antes da pandemia se falava um bocadinho desta tendência mas obviamente que na pandemia toda a gente andou entre o pijama e o fato de treino portanto a roupa de esporte passou a ser muito forte e houve muitos lançamentos nessa altura muitas marcas lançaram roupa mais prática para andar em casa mas que também podia ser usada perfeitamente na rua e é verdade que a moda esta tendência está muito forte atualmente basta entrar em algumas lojas para o perceber inclusivamente para o próximo outono e inverno o último desfile da Miu Miu se virem as imagens vão perceber há imensos looks de atleijer com camisolas de capuz e peças mais desportivas combinadas com outras como blazers e portanto é uma tendência que eu acredito que veio para ficar eu escolhi um crop top portanto uma sweatshirt mais curtinha com capuz claramente desportiva mas juntei-a aqui com um fato bem mais formal um fato que podem usar perfeitamente em primavera-verão porque é um tecido mais fresco portanto para inverno não será tão bom mas podem perfeitamente fazer este género de conciliação isto aqui para um look mais out leisure imaginando que querem levar na mesma aquele fato para o local de trabalho podiam colocar este género de camisa com o bordado inglês mais simples ou então se quisessem uma blusa estampada muito mais simples mas sem o toque do desportivo portanto é muito importante ter sempre peças que sejam todas elas conjugáveis entre si por isso é que eu vos estava a dizer esse é um dos principais objetivos do armário cápsula neste look aqui temos uma calça jogger portanto uma calça bem desportiva mas quebro novamente aqui o caráter mais desportivo com uma camisa embordada inglês super clássica super normal e um blazer que neste caso também é assim mais curtinho que faço usar bastante e jogo aqui uma brincadeira com os bonés que são um acessório que se continuam a usar bastante portanto estão aqui a ver uma junção que não é muito óbvia mas que tende a funcionar bem inclusivamente há quem use este género de calça com salto alto e funciona bem portanto não tem que ser necessariamente o ténis ou então aquelas sabrinas com a biqueira assim bicuda portanto não redonda para dar um ar mais chique mas sem o desconforto muitas vezes para algumas mulheres do salto alto portanto trago aqui um exemplo de um trench coat que não é aqueles trench coats mais clássicos com os botõezinhos mas ainda é mesmo um trench coat aqui um exemplo de uma camisola que tende a ser associada mais a desporto mas esta por acaso até é da salsa nem é nenhuma marca desportiva como a Adidas que eu trouxe aqui mas portanto estão aqui a ver que o tipo de material faz lembrar as camisolas bem como o corte mas depois há aqui uns apontamentos que dão alguma graça especial e nós aqui podemos porque não com o trench coat usar aqui por cima e colocar umas calças de ganga e estaria o look com este apontamento mais desportivo mas sem ser aquela coisa tão marcante pronto uma saia lápis uma saia lápis peça super clássica super formal ótima para escritório para aqueles looks mais formais mas também não há problema nenhum de nós colocarmos aqui uma uma t-shirt desportista eu costumo recomendar colocar por dentro as t-shirts muitas vezes as mulheres que têm tipos de corpos um bocadinho mais difíceis ou têm um bocadinho de barriga têm sempre alguma resistência em colocar as peças por dentro mas ao contrário do que muita gente pensa se nós definirmos a cintura e colocarmos um cinto chamativo isso ajuda a disfarçar a barriga imaginem vão a passar na rua há uma senhora que se cruza convosco que tem um cinto chamativo ela passou vocês olharam para onde? olharam para o cinto não viram a barriga entretanto ela já passou e ninguém viu barriga nenhuma portanto é um truque interessante tirarem partido dos acessórios acessórios chamativos a vosso favor